4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 Não consigo olhar no fundo dos seus olhos Enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam com o vento e o pensamento Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir, eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazem esquecer que eu não posso chorar Olhem bem no fundo dos meus olhos e sinta a emoção que nascerá Quando você me olhar Quando você me olhar Não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Até o mundo acabar Mas talvez Você não entenda Eu lembro do cheirinho Quando você me olhar Quando você nasceu Eu lembrei de passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez Lembro das primeiras vezes Lembro das primeiras vezes Seu primeiro sorriso pra mim Te vi descobrir o mundo E um piscar de olhos Te vi crescer Meu pedacinho de céu Eu vejo Deus em você Cada dia Cada dia eu te amo mais Obrigada por me escolher Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano outra vez De todas as coisas Que eu fiz bem na vida Você é a mais bonita Você é a mais bonita Tempo que eu nem vi passar Tempo vai com calma Tempo vai com calma Que todo tempo é pouco O tempo vale ouro com você Eu vim despertar Eu vim despertar As coisas da alma Eu só queria mais mil anos Pra viver seu primeiro ano Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Outra vez Tempo que eu nem vi passar Leonardo Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Léo Fiz o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura Está escrito Deus Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os tons Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor Leonardo Na cruz foi o pincel do autor Não vai ver O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Pintou minha vida com o sangue derramador Pintou meus vestes com o branco da santidade Pintou o meu interior Pintou o meu interior Com sua glória Pintou o meu interior Amém.